Fê aí, galerinha, tudo bem com vocês aí? Trader Araújo na área. Galera, muita gente tava me pedindo, né, sobre trade na Binance, né, como fazer o copy trade, muita gente com dificuldade, né? Então, por isso, se você deixar seu joinha e seu like aí, pessoal, vou trazer aqui pra vocês, vou explicar o passo a passo aqui pra não ter dúvida, né, mas vamos lá. Pessoal, muita gente que é iniciante tem dificuldade de tá operando aqui, né, é normal, por quê? Porque não é fácil, pessoal, não é brincadeira, tá? Que o dinheiro, ele come rápido se você não tiver um pouco de noção, beleza? Mas vamos lá pro que interessa agora, tá? Aqui, pessoal, essa plataforma maravilhosa aqui, ó, Trader Araújo, tá, galera? O que que significa ela, pessoal? Ela é parceira da Binance, tá? Então, nisso aí, você pode ficar despreocupado, porque ela é conectada automaticamente, né? Você não tá colocando dinheiro pra mim operar pra outro trade, não, pessoal. É algo dentro da plataforma e a Binance. E aí, você vai selecionar o trader que você quer, que tem milhares aqui, tá? Vamos entender o primeiro passo a passo. Mas, primeiro de tudo, o que que você tem que fazer? Cadastrar, né? Então, você não vai saber. Eu vou sair aqui, ó, pra te mostrar aqui agora. Vou sair aqui pra te mostrar um passo a passo como funciona. Então, eu vou mostrar aqui, ó. Se você tem dificuldade, né, abaixo do vídeo aqui tem um link aqui, ó. Você vai vir aqui, né, e olha esse link aqui, ó. Você vai clicar nesse link, tá? E depois, pessoal, eu vou colocar o grupo do Telegram também, né? Aqui, ó. Esse é o link de cadastro. Você vai cadastrar aqui. E esse aqui é o link do Telegram. Vai ter o link do Telegram logo abaixo também, pra quem quer entrar e fazer parte aí do grupo, né? Então, você vai clicar nesse link de cadastro. Então, vamos lá. E vai cair registro aqui, né? E qual é o primeiro passo? Primeiro passo, você tem que fazer o cadastro, tá? Aí vai ficar bem assim a plataforma aqui, ó. Aí você pode selecionar ou e-mail ou telefone. O mais fácil é o e-mail. Eu gosto do e-mail. Então, um exemplo. Você coloca aqui, ó. João, arroba de e-mail, ponto com. Um exemplo, né? E a senha, você faz vários aí que você quiser aí. Sem problema nenhum. E lembrando aqui, ó. Os caracteres, tá? Uma letra maiúscula. Eles pedem, ó. Pronto, ok. Fez isso. Li o terminho aqui, ó. E criar a conta, né, pessoal? Criar a conta aí. E aí vai chegar um e-mail no teu e-mail. E esse e-mail aí, você vai pegar o código e vai colocar aqui depois que criar a conta. É porque eu já tenho criado, né? Mas é bem simples. Depois que você fez tudo aí, você já vai estar logado automaticamente. Se não, só vir aqui, ó. Logar pela Binance, né? Então, eu vou logar aqui direto pela Binance. Eu vou clicar aqui no link, ó. E olha aí, ó. Diretamente pelo link, né, galera? Olha que bacana aí, ó. E aí, eu tenho que confirmar. Porque eu não entrei na Binance ainda. O código de segurança normal, tá? Às vezes nem aparece esse aqui. Pronto. Já conectei. Agora é só aguardar, né? Já coloquei o código que chegou aí. E pronto. Olha aí. E aí, vai aparecer isso aqui, ó. Se não aparecer aquele código, vai aparecer aqui. Para ligar o comerciante está solicitando acesso à sua Binance. Você está autorizando. Ok, ó. Então, isso aí você pode ficar despreocupado. Então, quer dizer, é dentro da Binance mesmo, né? Pronto. Você está conectado aqui agora. Aí, você vai ver aqui o seu códigozinho aqui, ó. Então, você está conectado. Fez tudo certinho. Ok. E aqui vai abrir vários traders. Agora, pessoal, vamos para o principal. Vou vir aqui e clicar no 30 ROE, né? Que é o melhor para você ver os mais bem colocados. Dois pontos principais que vocês têm que ver. Primeiro. O ROE dele aí que ele tem, né? A taxa de assertividade dele. De assertividade aqui, ó. Só que esse aqui é o que é a quantidade que ele entra para operar. Vamos dizer que esse trade fez 32 mil por cento. Só que não é muito indicado. Por quê? Quase. Vamos dizer que você tem 100 dólares. Ele usou 71% da sua banca. Ele quase quebrou. Entendeu? E o pessoal, ele foca só nisso aqui. Não, você tem que focar aqui, ó. Tá? Na moderação. Mas, logo, você vai entender. E o segundo passo. O que você tem que entender? A quantidade para estar operando. Esse aqui, ó. Ele cobra 100 dólares. O mínimo. Ele cobra? Não, pessoal. Não. É que você tem que depositar para ele estar operando. Para todo mundo. Então, cada um coloca 100 dólares. Esse dinheiro vai para ele? Não. Esse dinheiro fica dentro da Binance, ok? Sem problema algum. E aí, você paga taxinha. Se você ganhar, apenas se você ganhar, você paga suas taxas. Apenas se você ganhar, ok? Então, vamos lá. Esse aqui, ele cobra 900, 300. Então, quer dizer, esse aqui é a quantidade mínima que você tem que estar operando aí. Então, vamos achar um de 100 dólares. Esse aqui de 100 dólares. E outro ponto para você prestar atenção. Esses que estão vermelhos, eles estão cheios. Por quê? Então, quase tudo cheio. Então, não compensa mais, né? Ó, 200. Fechou. Então, todos eles... Ele fechou a vaga. Porque tem uns que é 100 e outros é 200 que cabem, né? Então, é assim. Então, vamos achar um aí que tem para nós. Esse aqui é novo. Só que já, ó. Já não é indicado, tá? Já não é indicado. Esse aqui é 200 dólares. Usou 71%. Também não é indicado. Esse aqui é 100 dólares. Já é 53%. É um pouquinho, é. Mas dá de arriscar nesse aqui. Mas eu vou vir aqui mais para baixo aqui, ó. O vídeo é meio longo, mas vai ficar bem editado aí para vocês aí, tá? Para vocês compreenderem. Aqui, ó. Eu já vi um dos melhores. Por quê? Ele usou só 27% da banca. Para ele fazer 4 mil e pouco por cento aí. Então, vale a pena. E 100% de vitória. É claro que ele vai acertar sempre, não. Só que tem um porém, pessoal. Já está cheio. A 100 vaguinha dele está fechada, tá? Então, você tem que fazer o quê? Ir achando, pessoal. Não é qualquer um, não. Vai achando. Ó, o comércio aqui, ó. NKX, ó. Só que também fechado. Pode ver. Por quê? É os valores baratos, ó. Os mais baratos para estar entrando são os mais que estão cheios, né? Ó, 75%, 78% não é indicado, ok? Passa longe. 49%, 45% também não. Passa longe. O problema que a maioria, qualquer um só vê o verdinho aqui, ó. E esquece de dar modelagem, né? De estudar o trade aí. E olha aqui. Achamos um. Só que esse aqui é 300 dólares que ele pede, né? O mínimo é 300 dólares. Só que, ó. 15% só. Então, quer dizer, um trade bom. 100% de vitória. Até então, né? No momento. Esse aqui, 200 dólares. 25% da de você estar operando, tá? Então, eu vou clicar nesse aqui de 200 dólares. Vamos dar um exemplo aqui. Aqui é para a gente estudar o projeto tudinho, tá? Às vezes tem que clicar duas, três vezes, tá? Tem hora que dá erro porque é a plataforma, né? Então, esse aqui, ó. MM Trading, né, galera? Então, vamos lá. Ó, ó. Aqui, agora a gente vai estudar ele aí. Para a gente estar se confiando se pode operar ou não, né? Então, aqui, ó. Ele está operando com a banca de 1.091 dólares. Agora, o principal, ó. 25% só da banca, né? Que ele usou aí, tá? Então, quer dizer, é muito bom. E de 208 operação, ele fez 197% deu vitória. Então, o ender eleita a taxa de 94%, muito bom. E em nove dias só, aí, ó. Em nove dias ele fez 587, aí. Mais de 587%. Então, é um trade muito bom, tá? Agora, eu quero ver as operações. Olha aqui, ó. As operações tudo abertas, ó. Tudo vitória. Então, você pode estar acompanhando. Ah, não. Eu quero ver o histórico de trade. As abertas, as fechadas. Você vem aqui, ó. Trade histórico. E olha aí, ó. Tudo positivo. O cara é bom. Ó. Long, 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 tá? Os projetos dele, as entradas, ó. E copy trade aí, ó. 96, 94. Então, quer dizer, pessoas que estão aí acompanhando ele aí, ó. Então, quer dizer, muito trade aí. Todo mundo ganhando aí, tá? Então, esse aqui é um trade bacana. Beleza, pessoal? Então, o simples foi simples. Agora, como que eu faço pra mim entrar? Eu quero fazer lá. Então, vamos voltar aqui pra ficar melhor pra você. Esse aqui, ó. Comerciante MM. Então, eu vou clicar. E aí, mas já tá cheio, ó. Já tá cheio. Fechou aí rapidão enquanto nós estávamos vendo. Mas vamos lá. Vamos pra outro. Eu vou clicar nesse aqui, no azulzinho. 27,84. 300 dólares de entrada. Mas você acha outro. Vamos clicar aqui. É só clicar aqui, ó. Clicou aqui, você já pode estar fazendo aí. Então, é bem simples ali. Não tem erro, tá? Não tem erro. Então, vamos lá, galera. Como que eu vou fazer aqui? Nessa conta de treinamento aqui. Eu vou mostrar pra vocês. Então, o mínimo que ele tá pedindo é 300 dólares. E vai aparecer aqui, né? Então, aí você coloca um exemplo. 300 dólares. Você tem que ter, né? 300 dólares. Alavancagem. Aqui é um segredo. Muita gente, os traders pede pra deixar desligado. Se você é mais conservador, deixa ligado, ok? 10%. Você vai ganhar menos? Vai. Mas também, se for perder, você vai perder menos, ok? Aí é contigo. Aqui é alavancagem. Se você desligar, ele operar com 50, com 100, vai também. Tanto lucro, tanto loss, tá? Então, se você é conservador, deixa ligado. E aqui é seu take. É seu take e o seu stop, né? Como que funciona aqui? Se eu operei uma banca de 300 dólares. Quando dá 10% da minha banca de lucro, que é o quê? O IN, né? O lucro, ó. Lucro. 30 dólares automaticamente já vai pra sua carteira export. Por quê? Eu coloquei aqui. Ah, não. Eu não quero sacar quando ele dá 10%, não. Eu quero sacar quando ele dá 20%. Então, quer dizer, 63 dólares. Automaticamente vai pra sua carteira export da Binance, né? E o stop é a mesma coisa. Aqui você pode colocar seu stop. Agora vem a cereja do bolo. Ativar aqui a cópia com lucro, ó. Ativa a cópia de lucro, permitirá que você ainda mantenha as cópias após acionar o lucro de parada. Os ativos restantes do portfólio serão copiados quanto o menor líder abrir uma posição na próxima entrada. Então, aqui você pode estar, ó. Você pode estar ativando, tá? Beleza? Então, bem simples. E o stop loss. Aqui também você permite seu stop loss. Aqui você configura tudo, tá? Só que é mais indicado o lucro, tá? O stop loss, você coloca 10% lá e fica seguro. Então, aqui você ativa, ó. Os ativos restantes do portfólio serão copiados. Então, você faz isso aqui. Então, é bem simples. Não tem erro. Fez tudo isso aí? Só clicar agora em OK. E lembra aqui, ó. Observe que quando você habilita essa configuração, após o TPS e SL, será acionado na ordem de cópia. O TPS e SL atualmente definido se tornará inválido. Por favor, verifique suas notificações por e-mail e excelência se você precisa usar. Então, tá falando só se você precisa usar, ok? Mas, fez isso aí, OK. E aí, as ordens já vai estar automaticamente, mas só tendo capital. Então, não tem erro, né? Ficou bem esclarecido. Se você é um perfil mais conservador ou quer conhecer, deixe ativado para entrar só com 10% de alavancagem. Porque se eles entrar com 50, 100 não vai. Só vai até 100. E aqui, para você colocar o quê? O lucro. Não, eu quero só 10%, 15%. Mas, para isso, você tem que deixar ativado. Por quê? Quando fazer o lucro, vai para lá. Porque se você não deixa ativado aqui, o que acontece? Sua banca de 100 só vai dobando. Vai ser juros sobre juros. Ele vai operar juros sobre juros. Se ela de 100 dólares foi para 200, 200 foi para 400, 400, 600 e assim vai indo, né? E isso aqui é para você ir protegendo seu patrimônio. Vai fazendo lucro, vai tirando, vai tirando, entendeu? E depois, li contrato e enviar. Pronto. E depois, para você estar acompanhando todas as suas operações aí, pessoal. Depois que fez aí, não tem erro. Só voltar aqui, ó. É o que fala, né, galera? É o que fala. É algo surreal isso aqui. Se você entender, pegar o jeito, vai de boa. É um negócio muito bom. Mas, tem que fugir desses trades aqui que está 71% que usou da banca, esses grandes aí, não. Valeu? Então, espero que tenha ajudado. Deixa seu comentário aí. O que tiver de dúvida, entra no nosso grupo Telegram agora, tá? Porque lá a gente está fazendo parte e um ajudando o outro aí. Beleza? E mostrando resultados. Trader originário. Valeu. Tchau.